Salve, salve galera! Beleza? Lequinha SP na área para mais um vídeo da Comet GTR que eu estou salvando. Faz seis anos que a moto ficou parada e as peças que foram cromadas aqui pela CSL eu já vim buscar aqui. E aqui ó, com bosa do Leandro, para quem já viu no outro vídeo que eu mostrei. Vamos lá pegar essas peças aí e montar essa moto. Fechou? É nóis! Aí, chegamos. Vou pegar algumas peças para as outras ficarem prontas amanhã. Aí, se não que falou, irmão. Aí, com a moto que ficou parada há seis anos, vamos salvar. Né não, caneca? Dá joia aí. Vai ficar bom as pecinhas aqui, hein, mano? Com a moto abandonada há seis anos na praia, eu acho que vai ter um pouquinho de brilho, não vai não? Então, salvou uma par. Agradeceu o Bac também, deu a maior força aí também. O Leandro da CSL aí, galera, quem precisar. Fechou? Olha lá, esse cara está assistindo o Botelho, mano. Botelho é o melhor amigo dele ali, ó. O melhor amigo dele. Quem precisar aí, tá ligado aí, ó. O contato tá aí. Fechou? Bora montar esse negócio. Bora lá com o Pejôzão. Lá no CDI, levar as peças. Marcha. Os projetinhos. Quem conhece aqui a região? Comenta aí, quem conhece aqui a região? Conhece? Marcha, filho. Vamos lá no CDI lá. Chegamos, filho. Chegamos no famoso CDI. Chegamos, chegamos. Aí, ó. É aí, ó. CDI Motos. Marcha. Tá um barulho, um barulho, um barulho no pneu toda hora que eu ando. E, mano, se liga. Entrou, foi logo um parafuso, filho. Entrou, foi logo um parafuso no pneu. Já vou parar ali no borracheiro ali já pra ver qual é que é. É isso aí. Aí, ó, do Paulinho aí. Também já tá vindo, filho. Conheceiras do Paulinho tá vindo, filho. Aí. Tá pensando que não. Também não deu pra eu matar tudo. Aí. Subiu o espelho. Será que a Harley's dele vai chamar a atenção também? Vai pensando. Vindo o Zerafim também. Mas eu já vim buscar logo o Paulinho pra mim subir no elevador aqui, hein? Finalizando mais um vídeo do canal aqui. E ansioso por essa moto ficar pronta logo pra me dar umas voltas. Eu já quero ir lá pra Peruíbe com ela, mano. Quero ir lá pra praia com ela assim que ela ficar pronta. Então vai seguindo os passos aí. Segue lá no Instagram, arroba lequinha SP. E se você gosta do conteúdo do canal aqui, se você se identifica, se inscreve aqui também. Fechou? E não se esquece de curtir. E dá sua opinião se você quiser comentar aqui. Beleza? Valeu. Beleza. 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 Beleza.